Olá, eu sou Miguel Baladão e eu, Karine Rufino, em mais um Pernas Pelo Mundo! Olá! Então, havíamos programado estar nesse exato momento em Stuttgart, na Alemanha. Só que como tudo pode mudar a qualquer momento da nossa vida e completamente, estamos agora na Toscana, Itália. Isso aí, estamos em Florença. Depois que a gente gravou o vídeo dizendo que a gente ia para a Alemanha, a gente recebeu o e-mail do Fábio, do Work Exchange, dizendo que precisava da gente urgente aqui na propriedade dele. Então, a gente não pensou duas vezes, a gente viu um bus e veio para cá. E aqui ele mora com a família dele, numa propriedade que tem plantação de oliveiras, de onde eles colhem olivas para produzir azeite, barreiras, de onde eles colhem uvas para produzir vinho. E também, o Fábio iniciou uma plantação baseada na permacultura, onde tem vegetais, frutas e flores comestíveis. E é aí que a gente entra. É isso aí. Normalmente, o que a gente faz é conhecer a região primeiro e depois trabalhar. Mas aqui foi totalmente o contrário, a gente já chegou trabalhando. E o nosso trabalho, basicamente, aqui vai ser cuidar do terreno, a manutenção da horta, plantar coisas, capinar, limpar. Fazer compostagem. Fazer compostagem, limpar as garrafas para colocar os vinhos e azeites. Que estão descansando. É isso aí. E a nossa equipe aqui, a gente está basicamente em cinco pessoas. O Fábio, a Laura, que é a namorada dele colombiana, o Itat, que é um outro voluntário da Turquia, e eu e a Karine. E aí vocês imaginam a confusão de línguas que está rolando por aqui. A Laura, ela só fala espanhol, não fala inglês. E o Itat só fala inglês, não fala espanhol. E o Fábio fala inglês, espanhol e italiano. Então, numa frase só, tem um pouquinho de italiano, um pouquinho de espanhol e um pouquinho de inglês. É de pirar o cabeção. É isso aí. E a gente está numa região bem bonita aqui, bem alta. Dá para ver toda a cidade. Bem legal. Então, chega de papo e bora lá trabalhar. O terreno aqui não é muito grande, mas tem muita coisa plantada. Dá só uma olhada. Tá. Tchau. 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 E daqui para frente, muitas oliveiras. Acho que tem umas 40, mais ou menos. O terreno vai até o fundo lá, todo cheio de oliveiras. E aqui, o parreiral. Essa florzinha é o nastúrcio, que ele tem implantado em várias partes da horta e até em vasos. Ela é ornamental e também é comestível. Fica ótima em saladas. Tem um sabor levemente picante. Bom dia. Bom dia. Qual que é a atividade do dia aí, a primeira? A primeira atividade é separar os grãos aqui, as sementes, para replantar. E essa parte a gente vai descartar na composteira. E eu estou fazendo a mesma coisa, só que com outras sementinhas. Aqui, olha. Então, o resultado do nosso trabalho aí, muitas sementes para plantar. Esse é o Barney, o cachorro queridão da casa. Um baita de um cachorro. Então, a próxima atividade, a gente vai refazer umas armadilhas para umas mosquinhas bem pequenininhas que atacam as oliveiras. É uma garrafinha que fica pendurada na árvore, com um buraquinho aqui. Então, as moscas entram. A gente vai colocar uma substância aqui dentro. Elas entram e não conseguem sair mais. Então, vamos lá. No momento, agora a gente vai lavar essas aqui, que são do ano passado. E depois colocar a substância aqui dentro. Tem uma garrafinha por árvore, olha. Ali tem uma. Aqui tem outra. Lá embaixo tem outra. Então, aqui é a bodega de vinho. Isso aqui é a Lau. Lau! Ah, não. Olá! Olá! Colombiana, está cá, na Itália. O que você está fazendo aí? Qual é o trabalho do momento? A gente está lavando as garrafas para depois poder engarrafar o vinho produzido aqui. Mas, para isso, a gente tem que lavar para tirar o resíduo dos vinhos anteriores porque essas garrafas, elas são reaproveitadas, né? São recicladas. E o vinho? O vinho está aqui, né? Sim. Ele foi feito em setembro do ano passado. Então, ele tem esse sistema aqui que controla o gotejamento. Você pode programar aqui. Ele programou duas vezes ao dia molhar por 30 minutos. Então, ele tem a maior parte do terreno já com mangueiras específicas para o gotejamento. Ela já vem com os furinhos. E é isso aí. Tudo automatizado para crescer bem bonito. Como passam muitos voluntários por aqui, então circulam muitas pessoas, para o Fabio não estar repetindo sempre as mesmas coisas e as mesmas combinações e tudo mais, ele criou essa dinâmica com os cinco elementos. Terra, fogo, ar, água e espírito. E nessa dinâmica, cada elemento tem várias tarefas. Aí fica de responsável por várias tarefas. Por exemplo, a terra fica de responsável, por exemplo, por colher e preparar salada. Fogo, por preparar os alimentos, a comida, né? Cozinhar. Ar fica responsável pela organização da casa e colocar mesa, entre outras coisas. Água, lava a louça, repõe água nas vasilhas, etc. E espírito, fica responsável pelos momentos de descontração, entretenimento e relaxamento. Funciona super bem, é divertido e cada um tem a sua escala dentro de um quadro correspondente a uma cor. Então ao longo da semana dá para saber quais são as suas tarefas. Então um dos princípios da sustentabilidade é reaproveitar coisas. O Fábio achou essas caixas aqui numa empresa que ia tocar fora. Então a gente colocou os pés aqui ontem e vai fazer um canteiro com elas. A gente botou um plástico aqui, papelão embaixo, buscou a terra, misturou e agora vai plantar essas mudas aqui. Bem legal. tudo reutilizado. Então está aí a horta pronta. Aqui são pimentas e ali no canto são tomates. Agora é esperar crescer. Então isso aqui é o nosso colega Itouch e das atividades aqui do sítio ele foi o responsável por fazer a compostagem e ele utilizou a técnica lasanha que era uma coisa que a gente não conhecia e agora ele vai explicar como que ele fez. Please, Itouch, explain to us. Sim. Sim. Primeiro nós coletamos a plantar para fazer o composto e construímos uma estrutura aqui, para dar uma forma de bairros de forma de abertar o centro. E depois nós coletamos com orgânica material, orgânica, que nós temos de casa ou que nós encontramos no jardim. Então, depois de fazer essa orgânica material, nós coletamos com a terra, seja seco ou seco. E depois do sol, nós damos um pouco de água para manter o sol úmido. Nós o cobramos com leves secos e esse processo é chamado de molhar. E assim nós temos nosso composto e o processo é feito. Obrigado, Itachi. Você é muito bem-vindo, tchau. E ainda uma vista para a natureza. Então eles fizeram até uma separação aqui do número 1 nesse potinho e o número 2 lá. Depois que fizer o serviço tem que tocar a serragem em cima. E depois que essa caixa estiver cheia, ela é fechada e é guardada por 6 meses para esperar para ela depois poder utilizar. Hoje o Fábio vai receber uma turma de agricultura biodinâmica aqui na propriedade. Um grupo bem pequeno e eles vão passar o dia aqui. Ele vai falar da trajetória dele, das técnicas que ele usa e tudo mais. Infelizmente para nós é tudo em italiano, então a gente não vai conseguir acompanhar muito bem o que ele vai falar. Mas nós vamos auxiliar nas atividades e também fomos convidados a dar um depoimento como voluntários. Acho que vai ser bem legal. Então a gente aproveitou a visita dos estudantes para concluir aqui as armadilhas para as moscas. Então o que vai? Vai meio litro de vinagre, um litro de água e 30 gramas de ureia. Vamos lá então misturar tudo. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Salud. Salud. Sorria. Alemanização. Perna pelo mundo. Um, dois, três e... Bate. Perna pelo mundo. Paulo Ucina. Bande. Resistência. Então, das duas semanas que a gente se comprometeu a ficar aqui no Work Exchange, já estamos na finaleira. Mas com certeza podemos afirmar com toda a convicção que foi a melhor experiência que a gente teve até agora. O Fábio, ele lê muito, ele estuda muito. Então, além de toda a teoria, ele também tem a prática. E aí, por morar aqui, a gente passou bastante tempo juntos e ele está sempre muito acessível, seja para nos supervisionar, chamar atenção quando a gente está fazendo alguma coisa equivocada, incorreta, ou para quando a gente tivesse alguma dúvida, já poder perguntar na hora, não deixar passar. Então, foi uma troca de conhecimento muito grande. E para além dessa relação de intercâmbio entre trabalho e hospedagem, ficamos bastante amigos, porque a gente tem muitas afinidades e compartilhamos muitos momentos bonitos com ele e com a sua companheira Laura. Sim. A Laura é muito gente boa, muito sorridente, muito comunicativa, todo momento com som, nos ensinou algumas coisas da cultura colombiana, foi bem legal. E um ponto bem positivo também é que a gente tem objetivos em comum. O que é o nosso objetivo em comum? A sustentabilidade. O Fábio visa uma vida sustentável e nós, neste momento, estamos buscando uma viagem sustentável e no futuro uma vida sustentável também. O que seria essa vida e essa viagem sustentável? Para o Fábio é ele poder tirar o máximo proveito do que ele produz aqui e não precisar sair para comprar. Para fazer um almoço, para fazer qualquer refeição, ele usar o máximo possível do que ele planta aqui. E para nós, uma viagem sustentável é a gente conseguir se manter viajando em um certo nível e não voltar para o Brasil com a mão na frente e uma atrás, conseguir se manter numa estabilidade financeira. Outro ponto bem legal é que o excedente que ele produz aqui, que ele não consome, ele compartilha com seus vizinhos, ele troca o que sobra aqui e ele troca com o que sobra no vizinho. Então, isso é uma atitude bem sustentável e bem legal também. Outro ponto positivo é que a gente se alimentou muito bem aqui. Comemos muitas massas, pizzas e vinhos deliciosos. Detalhe, o Fábio é vegano e a gente seguiu nessa linha, se experimentando também quando estávamos aqui. Exatamente. E não deixou a desejar. Não, sinceramente, não fez tanta falta assim. E o último ponto bem positivo é o ponto financeiro. Nos dois meses que estamos viajando pela Europa por quatro países, trabalhando quinze dias, viajando quinze dias, nós gastamos mil euros para os dois por mês. Então, isso é um custo bem baixo comparado com o valor que são as coisas aqui pela Europa. Então, a gente vai deixar os contatos do Fábio e do projeto dele aqui embaixo. Se você se interessar por vir fazer o Work Exchange ou simplesmente trocar ideias com ele, com certeza vai ser muito bom. É isso aí. Então, se você curtiu, se está curtindo a nossa viagem, compartilhe com seus amigos, comente. Ó, tem um casal que está viajando ao mundo lá de uma forma econômica. Deixe um like, um comentário para a gente. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!